Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e nós iremos fazer hoje o meu top 10 perfumes preferidos da casa Tom Ford. Esse top 10 terá os perfumes da linha Private Blend e também da linha Designer de Tom Ford. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Se você ainda não é inscrito em meu canal, não perca mais tempo, inscreva-se aqui agora e deixe já o seu like nesse vídeo. E me siga também no Instagram, quem me segue lá no Instagram fica ligado nas novidades, stories, postagens diárias, enquetes e muito mais. Bom galera, em nossa décima posição temos o perfume Tom Ford Black Orchide. Eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo porque ele é muito querido pela galera, mas de verdade eu não consigo gostar tanto assim desse perfume, igual outros que eu selecionei aqui no nosso top. Eu acho ele uma fragrância um pouco mais feminina na minha pele, eu não acho que ele desenvolve de maneira tão masculina, tá? Então por essa razão que ele está em décimo, mas é um grande perfume da Tom Ford. A Dani, por exemplo, minha noiva, eu colocou ele entre os primeiros, tá? Então varia muito de pessoa pra pessoa. Pra mim ele é o décimo colocado na minha lista de top 10 da Tom Ford. Temos aqui agora o Elvis da Guioniche que vai aparecer. Vai, é. Só vai ter essa risada. Vou colocar no vídeo. Bom galera, em nossa nona posição temos o perfume Tom Ford Woods Wood. Pra quem gosta da nota de Wood, que é aquela nota utilizada, né? Resina de Wood, mais em perfumes árabes. Uma nota muito intensa, muito marcante mesmo. Vai adorar essa fragrância, tá? É um perfume bem noturno, bem intenso, bem pegada mesmo, tá? Uma fragrância com essa vibe mais noturna, mais de inverno e tudo mais. Então para dias um pouquinho mais frios, tá? Um perfume bem social, bem recomendado pra noite, tá? Então, em novo lugar, Wood Wood da Tom Ford. Em nossa oitava posição temos o perfume Neroli Portofino Aco. Esse perfume realmente é incrível, gente. Eu gosto bastante de perfumes nessa vibe de colônias frescas, tá? O perfume com uma lembrança, assim, nas ilhas mediterrâneas da Itália. Então você vai sentir muitas notas cítricas. A nota de Neroli com muita intensidade, muito bem trabalhada. É uma fragrância fresca pro verão, pra um passeio à tarde. E ao mesmo tempo ele é um eau de parfum com excelente fixação. Então pra você que curte perfumes assim, um pouquinho mais refrescantes, porém chiques e elegantes, com cheiro de rico, vale super a pena conhecer essa fragrância. Em nossa próxima posição temos aqui o perfume Mandarino de Amalfi Aqua. Galera, eu sou apaixonado por esse perfume. Tem resenha dele, inclusive, aqui no canal. E esse perfume me lembra a sensação de você entrar dentro de um pomar de frutas, tá? Realmente ele traz essa sensação, como se fosse uma bomba de frutas cítricas. Cheirinho de flores, misturado com frutas. Realmente é incrível. É uma fragrância que me remete mesmo à natureza. Uma coisa assim, tranquila. Um cheiro de paz, sabe? É maravilhoso, vale muito a pena você conhecer. E assistir também depois a resenha aqui do canal com mais detalhes. Em nossa próxima posição temos o perfume Tuscan Letter, da linha Private Blend, da Tom Ford. Pra você que curte uma nota bem trabalhada de couro, uma nota bem intensa, realmente bem marcante. Um perfume bem masculino, com cheirinho de banco de carro, aquele couro assim, bem trabalhado. Essa fragrância vai te fazer ficar apaixonado. Vale muito a pena você conhecer, tá? Tuscan Letter, da casa Tom Ford. Bom galera... Bom galera não, mano. Tá vendo como eu falo bom galera toda hora? Bom galera lá. Tem que falar com isso, cara. Bom galera lá. Comeu a língua. Pessoal, chegamos ao momento mais esperado desse vídeo. O nosso top 5 das melhores fragrâncias da Tom Ford, na minha opinião. E antes de avançarmos nesse top 5, quero indicar pra vocês a super loja, a super empresa que patrocinou esse vídeo e fez possível esse super top de conteúdo exclusivo pra vocês. Estou falando da empresa Gelniche, galera. Gelniche, você está vendo aqui um pouquinho dos perfumes maravilhosos atrás de mim no cenário. Eles trabalham com fragrâncias altamente exclusivas e seletivas. Perfumaria de nicho e também perfumaria designer do melhor gosto. Então caso você queira conhecer os perfumes, investir um pouquinho menos pra conhecer primeiro as fragrâncias, você pode fazer um pedido de decantes, tá? Lá na Gelniche que vem mais ou menos igual a esse daqui, ó. De 2,5, 5 ou 8ml. Com os decantes você consegue conhecer as fragrâncias e então escolher o que você quer ter como frasco. Pra galera que é inscrita aqui do canal, tem um cupom de desconto super exclusivo, que é o cupom Cheirosos do Youtube. Com esse cupom você ganha um incrível desconto de 5% no total da sua compra e também um envio de brindes super legais, especialmente pra você. Bom galera, então em nossa quinta posição no nosso top, temos aqui o perfume Vanille Fatale da Casa Tom Ford. Pra você que é apaixonado pela nota de baunilha, nós temos aqui uma baunilha incrivelmente trabalhada, é um perfume super sensual, matador mesmo, super romântico e compartilhado para homens e para mulheres. Nós sabemos que a baunilha é uma nota que tem em ambos os sexos, né, de perfumes, tanto masculinos quanto femininos. E aqui você encontra um blend incrível de baunilha e muitas notas extremamente sensuais. Então em quinto lugar, Vanille Fatale. E em nossa quarta posição temos aqui o perfume Tom Ford Grey Vetiver na versão Gold Parfum. Eu tenho resenha desse cara aqui no meu canal e eu sou completamente apaixonado por esse perfume. Ele é um dos perfumes que trabalha de forma mais incrível a nota de Vetiver. Isso é uma particularidade, inclusive, da Casa Tom Ford. Os perfumes que eu citei aqui, Vanille Fatale, Grey Vetiver e outros perfumes, Neroli Portofino, Mandarino de Amalfe, Aqua, todos eles têm essas notas citadas no rótulo do perfume. E a Tom Ford, por ser uma perfumaria de muita qualidade, trabalha de forma majestosa a construção e o blend dessas notas. Então se você é amante, é colecionador e também é um estudante de perfumes, você consegue encontrar nos perfumes da Tom Ford notas perfeitas, muito bem trabalhadas, aonde você consegue até mesmo aprender sobre perfumes. Então essa fragrância contém a incrível nota de Vetiver de uma forma muito bem trabalhada. Por isso que eu gosto bastante, porque eu adoro essa nota. Pessoal, em nossa terceira posição temos aqui o perfume Fucking Fabulous, da Casa Tom Ford. Galera, esse perfume é extremamente sensual, afrodisíaco, andrógeno, uma fragrância que trabalha todo esse lance de sensualidade, um perfume baladeiro, muito legal para ser utilizado também à noite. Para a galera que curte perfumes bombásticos, com muita sensualidade e com muita projeção, essa é uma excelente ideia. Esse perfume eu achei incrível, ele tem um pouquinho de cada coisa, é uma fragrância com bastante mistura de notas, isso é legal porque ele agrada vários tipos de pessoas. Então, em terceiro lugar, Fucking Fabulous. Bom, gente, em segundo lugar temos aqui o perfume Tom Ford Noir Extreme. Cara, eu não conhecia esse perfume, até falei isso no vídeo que eu fiz com a minha noiva, hoje mesmo, antes desse vídeo. Conheci ele hoje aqui na Guia Uniche, na outra vez que eu vim, acabei não sentindo, né? E eu fiquei completamente apaixonado por essa fragrância, ele me surpreendeu muito. E mesmo sendo um perfume da linha Designer, né? Que é a linha mais barata de Tom Ford, ele é incrível e passou à frente de vários perfumes da linha Private Blend. Então, se você quer conhecer um perfume chique, poderoso, com cheiro de rico, sabe mesmo? Imponente, uma fragrância elegante, um perfume realmente extraordinário, vale muito a pena você conhecer esse perfume. Ele me lembra, sim, um executivo, um cara de terno, é uma fragrância para uma pessoa bem-sucedida, que sabe onde quer chegar. Um perfume matador, com muita presença, com muita elegância. Então, em segundo lugar, Tom Ford Noir Extreme. E em primeiro lugar, o perfume que eu tenho já na minha coleção, tem resenha aqui no canal, e um dos meus preferidos, na verdade, o meu preferido da Tom Ford, é a fragrância Tobacco Vanille. Galera, esse perfume aqui mora no meu coração, realmente é um perfume extraordinário, é um dos mais perfeitos mix de notas que eu já encontrei no perfume. Ele tem com perfeição as notas colocadas em cada estágio da fragrância, topo, meio e fundo. Você consegue sentir com perfeição a entrada de tabaco, depois, posteriormente, você sente o cravo, a canela, especiarias, cacau, a própria baunilha que tem nesse perfume. No fundo, a levemente assim, notas amadeiradas, é uma fragrância muito, muito top mesmo, com uma perfeição nesse blend de notas, feitas com muito carinho e com muito cuidado. Então, com certeza, em primeiro lugar, Tobacco Vanille, da Tom Ford. Bom, galera, esse foi o meu top 10 de perfumes preferidos da Tom Ford. Assista também o vídeo que eu fiz com a minha noiva, com a Dani, que ela inverteu esse top de cabeça para baixo. Ela colocou os preferidos dela, que ela mais gostou. Então, assista, está passando aqui, né, nos cards aqui do vídeo. Veja quais foram os perfumes que ela mais gostou. Opinião feminina sempre é legal a gente saber. Galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Um grande beijo. Não esqueça de conferir o site da Nioniche. Tem vários produtos super legais esperando por você. se inscrever aqui no meu canal e curtir também esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Valeu!